Não tá tendo nada pra jogar, não tá tendo nada pra gravar Eu tava roletando na página principal do Roblox pra ver se eu conseguia achar alguma coisa interessante pra eu entrar, jogar, enfim Eis que eu acho isso daqui, Souls RNG Esse jogo tem 75 mil pessoas jogando atualmente, cara E o que que é isso aqui? É basicamente você roleta pra obter aulas e títulos raros no jogo É meio difícil de explicar, mas eu vou entrar aqui e mostrar pra vocês como é que funciona esse jogo Tá, o jogo aparentemente parece ser muito simples, mas é simples mesmo, mano Aqui tem seu armazenamento, seu inventário que você vai guardando aulas Tem a coleção, isso daqui é tudo de aura que tem no jogo, muito bom Temos a oficina do Jake aqui, aberto 24 horas, eu posso conversar com ele E aqui eu posso grafitar algumas coisinhas aqui, mas aí eu tenho que ficar pegando os bagulho Então vamos roletar aqui pra ver se a gente pega a nossa primeira aura, né, velho? Aura comum, vamos equipar aqui, não muda nada, parece que a gente tá peidando aqui, mas enfim E aí é isso o jogo, mano, a gente tem que ficar roletando, ó Pouco comum, já bora equipar aqui Não muda nada, só uns brilhinhos 1 em 4 Aqui mostra raridade, mano E o jogo é isso? É simplesmente isso daqui, velho Opa! Opa! Já peguei uma coisa mais rara, velho Glaciar 1 em 256 Ok, vamos equipar aqui e não muda muita coisa, mas já é alguma coisa, já é uma coisa mais rara, velho Ah, deixa eu conversar aqui com o Jake, mano Tem muita coisa aqui que aumenta a sorte, enfim Então eu tenho que ficar craftando E isso daqui é o principal Eu tenho que pegar pouca coisa e eu tenho que ficar roletando e guardando pra poder craftar isso daqui Eu preciso de bom... Peguei um divino Ok! Olha como é que eu fico com um bagulhinho de defesa aqui Mas tá, eu tenho que ir roletando e eu tenho que craftar esses bagulhos aqui, mano Aí ó, bom, eu equipo aqui Aí eu venho, pá! Coloquei aqui, beleza Pá! E fabrico, beleza Agora eu tenho um desse pra poder construir outras coisas aqui, ó Tipo, luva de sorte que aumenta 25 minhas sorte Raiva, ok Vamos equipar essa raiva aqui A gente fica com uma horinha aqui, beleza Vamos ir andando pelo mapa aqui Jackpot! Da hora, eu peguei um diferente Mas o que que isso aqui muda? Eu fico uma moedinha em cima de mim Ok Tem um bagulhete verde lá E eu posso fazer um parkour aqui pra poder ir lá Então, pera aí, vou dar um nosso time pra poder roletar aqui Ó, e vamos fazer esse parkour aqui Ah, moleza, mano, moleza Tá, eu tenho dois caminhos Eu vou por aqui que eu acho que é mais fácil, né, velho Se bem que os bagulho tá ficando longe Ok E parkour feito O que que é isso aqui? Peguei! E eu ganhei basic blance Mais 30% de sorte Muito bom isso aqui Então vamos aproveitar isso aqui, velho Opa, eu peguei alguma coisa diferente Vento 1 em 300 Vamos equipar isso daqui? Nossa, olha que da hora Vento, ok Já peguei alguma coisa Eu tenho que aproveitar esses segundos que eu tenho de sorte, mano Poção de sorte Opa, vamos pegar Peguei Peguei poção de sorte Maravilha Então tem item também que fica spawnando pelo mapa Eu tenho que ficar de olho nisso daqui Cara, eu posso usar isso aqui e aumentar ainda mais minha sorte, né, cara? Pera, agora eu tenho que aproveitar isso daqui, velho Vambora, 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 vambora Aproveitar que eu usei uma poção aqui que aumenta em 100% a minha sorte Já tô com mais 100% ali Então 200% aqui minha sorte, velho Estalizado Isso aqui que eu quero, velho Pra poder fazer esse bagulho aqui, ó Isso aqui vai aumentar em 25% a minha sorte, cara Agora eu preciso de raro e dois divinos Divinos não é tão difícil de pegar, velho Raro Aí adiciona aqui Maravilha Agora eu preciso de dois divinos, mano Opa, divinos Maravilha Mais um divinos Ah, vou ter que substituir, velho Não tem problema, não Ok, mas eu consigo fabricar isso aqui Uma luvinha de sorte E isso aumenta a minha sorte ali, ó Fica ali mais 25% de sorte Fica uma luvinha aqui, ó Bacana, mano Agora eu preciso de solar Pra poder construir esse bagulho aqui, ó Esse dispositivo solar, mano E aí vai aumentar em 50% a minha sorte Aí vai ser melhor ainda, mano Opa Brilhou novamente Cider Um em quatro mil e... Nossa É isso Nossa, a sorte está aumentando aqui Maravilha Eu tô ficando sem... Sem espaço aqui, né, cara Ah, tem uns aqui que eu vou remover Não vai ter jeito, mano Porque eu tô começando a pegar coisa melhor Olha isso Fica uns bagulho quebrado no chão aqui, ó Quando eu fico, mano Da hora, mano Opa Magnético Vamos equipar isso daqui Ok, já temos um aqui Um em dois mil e quarenta e oito Não é tão bom quanto a quente tinha aqui Mas é alguma coisa já, velho Vou deixar aqui guardado Que esse aqui tá bem bonito Na moral Opa Opa O que que é isso aqui? O que que é isso? O que que eu vou ganhar, mano? O maior bagulhão vermelho Mutado, aquecido, raiva Mas... Por quê? O que que ele tem de diferente? Ah Olha que da hora, mano É uma skin, na verdade Por favor Me dê uma coisa boa Sangramento Vamos equipar isso daqui Não Não Não, não Eu joguei fora Ah, nem ferrando Eu não queria ter jogado fora não, mano Não Era o meu mais raro Era o meu mais raro Eu joguei fora Sangramento Não, velho Olha lá Como é que ia ser? Ia ser foda, mano Eu joguei fora o bagulho, cara Não acredito que eu vou fazer isso, velho Já fiz Já fiz Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa mais rápida, né, velho Ah, muito mais rápido que eu letar assim Do nada o clima mudou totalmente Eu não sei se isso daqui afeta em alguma coisa De eu conseguir alguma coisa mais rara Opa Seja coisa boa Seja coisa boa Vermelhão Diaboli Ok, vamos equipar aqui, ó Ah, daorinha É alguma coisa diferente, né, velho Pelo menos isso Oxi, 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 oxi Que que é isso aqui que acabou de spawnar? Stella Star Acabou de spawnar na minha frente, velho Eu não sei o que que isso aqui serve, velho Sinceramente Opa Mais um item aqui Mais um Stella Star Ah, eu tenho que completar a quest, velho Pera, eu tenho quest, então Opa Peguei algum bagulho antes Eu vou ver se eu tinha quest Mas eu acho que eu não tenho, não Sangramento Esse aqui eu vou equipar Porque eu já havia jogado esse aqui fora antes Agora eu tô com sangramento O meu mais raro até o momento, velho Cara, eu tô vendo um vídeo aqui Que me ensina como usar essa Estrela Stella aqui, mano Eu tenho que fazer um parkurzinho aqui Vamos ver se eu consigo Ai, esse parkur aqui vai ser Meio complicado eu fazer, viu Mas ok Essa aqui é a parte mais fácil E eu tô errando já, mano Pelo amor de Deus Ah, eu tenho que seguir aqui Pelas árvores Beleza Aqui vai ser o mais dificinho pra mim, mano É isso daqui, ó Cara Por que que meu boneco vai todo pra trás ali? Não pode fazer isso, velho E acabou o clima lá que tava, velho Mas eu vou continuar fazendo meu parkur Ah, mano Na moral, cara Ah, velho Oh, que porra é isso, velho Por causa do meu braço É por causa do meu braço É por causa disso que eu tô agarrando Putz, agora eu vou ter que fazer um parkur muito louco aqui, velho Consegui, consegui, consegui Tá Aí eu caio aqui Me joga aqui Tá, tá Vamos seguindo aqui, então Posso Não, 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 não Medo, eu caí Esse é o caminho Pera Tô quase chegando Cheguei Cheguei Ela aqui, ó Essa daqui é a Estela, velho Aí eu converso com ela Tá, 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 tá Tá, tá, tá E ela vai me dar uma missãozinha aqui, ó Você já completou minha quest Opa, eu posso construir bagulho aqui? Que da hora Não sabe o que tinha disso, não, velho Porção da fortuna 3 Isso aqui deve aumentar muito minha sorte, cara Caraca, tem várias porções que eu posso completar Que eu posso fazer aqui, mano Ah, mas isso aqui deve ser muito difícil, velho Até eu voltar aqui, sinceramente Tá, aparentemente depois eu completar aqui, ó Eu posso resetar Então vamos voltar lá, normal Meu Deus do céu E eu tenho que vir dentro da caverna Que vai estar o portal aqui E o que que eu tenho que fazer aqui, hein? Eu entro aí Ah Tá Saquei Era só pra isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do nada, do nada Não tava nem gravando Solar Putz, grila Finalmente Caraca Era o que eu precisava, velho Pra construir o bagulho Mas da hora Caraca Uma pena que eu vou ter que sacrificar Pra poder construir o bagulho aqui, ó Cadê? Dispositivo solar Vamos adicionar aqui E fabricar Maravilha Mas com isso Temos o dispositivo solar Que a gente pode equipar E aumenta ainda mais a nossa sorte Ali, ó Aumenta em 50% da nossa sorte E a gente fica com essa luva dourada aqui Maravilha, velho Nossa Demorou, viu? Quase 4 mil rolls Pra conseguir pegar esse bagulho, velho É muita coisa Que eu tive que roletar aqui Agora eu preciso do lunar, cara Que aí eu consigo construir Um outro bagulho ali Que eu vou roletar 15% mais rápido Aí, meu filho Combado com isso aqui Vai ser bom Vinte minutos depois Deixei um tempinho no farmando FK E eu consegui isso aqui Um em 6.900 Flushed Ok Acabei conseguindo mais algumas coisinhas E eu tô quase Assim, quase É meio difícil de dizer Mas eu quero fazer esse Gauntlet Exo, mano Porque ele aumenta em 100% a sorte E diminui o cooldown em 25%, cara Ele é ótimo, cara Ele é ótimo Eu tô tentando fazer sempre esse combo aqui, ó Velocidade Mais 100% de sorte da Postion Lucky 50% de sorte daqui E ainda mais 30% de sorte Pegando aquela Orbe lá do outro lado, mano Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa É o máximo que eu consigo fazer aqui, cara Caraca, agora que eu tô vendo Tem esse Raiva Aquecida aqui, mano Caraca, ele é 1 em 12.800 Ele é mutado Mas calma Aqui não vai vir nada 1 em 12.800 Raiva Aquecida Ô, louco Não tinha visto isso aqui Lunar Finalmente Finalmente 1 em 5.000 Eu precisava disso daqui Como demorou, viu Pra vir esse lunar, cara Mas finalmente Agora eu vou poder construir Isso daqui, ó Dispositivo lunar Vamos construir Mais um item, amigos Vamos ver se Tomara que eu consiga equipar junto, né, mano Nossa Eu não consegui equipar junto, cara Isso aqui vai aumentar a velocidade Mas o outro Pô, vai Se eu soubesse Eu não tinha feito Na verdade é bom Eu ter feito isso aqui Até porque Porque agora Eu consigo fazer Dispositivo de eclipse, cara Que esse sim Vai somar A força dos dois, cara Mas eu preciso do eclipse Que eu preciso do quê? De um solar e de um lunar novamente, mano Então assim Voltamos à estaca zero Opa O que que é isso? 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 Mano Opa Mano Um em cem mil, amigos Eu consegui um bagulho raro demais Por que que o mapa tá assim? É porque eu tirei coisa boa? Finalmente peguei uma coisa muito foda, velho Um em cem mil, cara Opa Solar Finalmente Mais um solar Era disso que eu precisava Vamos Eu nem tava com os bagulho de sorte ativado, velho Maravilha Eu quero fazer esse eclipse, cara Então Vambora Eita Eita, eita, eita O que que é isso? Tabulhano azul É coisa nova Podia ter Quebrar a tela Que nem da outra vez E vai quebrar a tela Meu Deus do céu Crepúsculo Um em seiscentos Mano, tem até musiquinha especial Caraca, isso aqui é muito bonito, velho Oh, esse jogo é viciante, cara Cada vez que você pega uns bagulhos diferentes desse Você quer pegar mais E ó o musicão que tá rolando aqui, velho Cara, achei muito bonito esse daqui Esse título aqui Muito da hora, viu Opa Opa Azul Eu espero que não seja igual, velho Porque já brilhou azul Vem um diferente Ah, é igual Não, peraí Nátilus Que que é isso? Um em setenta mil Nossa É bom também Da hora com essas correntes aqui, velho Sei lá, tá me lembrando Blue Locks daqui, né, velho Eita Ele é mais um aí, cabuloso Não vem, velho Eu tô precisando do Lunar, cara Pô, tô pegando esses setenta mil aqui Mas o Lunar mesmo Que é cinco mil Um em cinco mil Eu não pego Peraí Era ele no... No X-Men Nos filmes do X-Men Não era? Hugo Jackman Era ele Eita Eita, eu vou pegar um bagulho raro aqui no só NG Ah, não, 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 não Espero que não seja repetido Ah, é repetido Não, não Lunar, finalmente Lunar, finalmente Era o que eu tava querendo, velho Porque agora eu finalmente vou conseguir construir o bagulho que eu queria, mano Vou conseguir construir o Eclipse Construir o Eclipse Maravilha Deixa eu ver o que é esse Eclipse aqui, mano Da hora, velho Que isso? Berserker? Dark Souls 3? Eu consigo equipar tudo aqui E fabricar esse daqui Que é o que eu queria, mano Aê, agora deu Agora eu tenho uns dois buffs aqui, cara Nossa senhora Cara, tô tentando roletar aqui Mas eu acho que não vou conseguir mais nada raro do que isso daqui Um em seiscentos mil crepúsculos, velho Tô muito feliz Construí o bagulho... Opa Ah, é lógico que ele não ia me dar alguma coisa mais rara, né, velho Quase dez mil rolls, amigos Fiquei horas aqui jogando esse jogo, mano Não imaginaria que ficaria esse tempo todo Mas espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like, partida e se inscreve no canal Com essa falta de jogos no Roblox A gente tem que entrar nesse diferente aqui e testar, cara Vou te falar que eu acabei me viciando um pouco nesse, mano Testa aí, na moral Você fica com vontade de ficar pegando os bagulhos cada vez mais raros É coisa de doido isso daqui, mano Enfim, eu tô indo nessa, valeu, falou É, calma lá O vídeo não acabou Enquanto eu tava editando esse vídeo Eu fui deixando o roletando aqui Porque vai que eu conseguia pegar uma coisa diferente Que eu poderia complementar aqui no vídeo E não é que aconteceu? Eu acabei gravando Mas depois que eu vi perceber que meu microfone tava mutado, cara Então assim, perdi totalmente a minha reação ao vivo Mas eu fiquei incrédulo com o bagulho que eu peguei Fui até consultar na Wiki a raridade disso Não era uma raridade tão grande assim Mas, cara É bizarro Porque não fica mostrando a raridade, velho Em cima do meu personagem Fica essas interrogações assim Então, apesar da raridade estar 1 em 1111, cara Eu acho que é muito difícil pegar isso aí E como se não bastasse Eu ainda pego um outro bagulhete Um pouquinho raro Mas que eu precisava dele, mano E tá maravilhoso pra poder fechar o vídeo Agora sim eu tô indo nessa Valeu, falou Tchau 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 Tchau